Todos os anos, junto com a quaresma, começa também a campanha da fraternidade. Nós vamos conversar hoje com o bispo Dom Bruno, que vai nos falar sobre o tema e o lema da campanha da fraternidade deste ano. Dom Bruno, campanha da fraternidade mais uma vez, levando as pessoas à reflexão. Qual é o tema e o lema deste ano da campanha? O primeiro dizer, muito bem, na introdução, eu tenho a quaresma e junto um tema de reflexão. A quaresma já é mais antiga, ela entra na história da igreja, ali por ano 325, no Conselho de Nicea, para acolher os catecúminos. É interessante que os catecúminos queriam ser batizados na Páscoa, sempre a Páscoa era o dia do batismo. Então, esse tempo quaresmal, tempo de penitência, jejum, oração, era só o bispo que celebrava e fazia catequese. A partir de 1964, quando houve o Conselho Vaticano II, a igreja fez uma grande transformação. E aí, houve uma sugestão assim, por que nós não podemos fazer o gesto comum da caridade? Então é, penitência, jejum e caridade. Porque o que constata é que existem comunidades que têm muita dificuldade. Eu acho que nós somos tão abençoados que às vezes as pessoas pensam, mas como isso é possível? É possível, é verdade. Do ano passado, eu estive em uma das prestações de contas, visitando uma família, a mãe, esquentando água com um pouquinho de sal para dar para a criança, para ao menos aliviar a criança do sofrimento e da fome. Então, cada ano é um tema. O ano passado era fome, este ano é a amizade social. Todos nós somos irmãos. E como o tempo da quaresma é um convite para a gente fazer um gesto, além daquilo que é comum, como eu posso extrapolar aquilo que é o ciclo da minha amizade com aquele que está distante? Por que eu não posso fazer um passo na direção do outro? Isso é conversão. Então, é fraternidade e amizade social e vós todos sois irmãos e irmãs. É um convite para a gente refletir sobre esta realidade. Jesus deu a vida para salvar todas as pessoas. E tomar consciência disso é um grande desafio. Qual é o roteiro litúrgico nesse tempo quaresmal? Então, iniciei na quarta-feira de cinzas, que nós já passamos, fomos à igreja, recebemos cinza, tu és pó e o pó de voltar, ou converti-vos e crede no evangelho. Agora são cinco domingos com temas de verdadeiro retiro. Quem gosta de aprofundar, estudar, rezar, são verdadeiros retiros. Até domingo de Ramos, quando inicia a Semana Santa. E aí aquela grande ideia que o centro é a Páscoa. Na igreja católica, é sempre a referência litúrgica, o centro é a Páscoa. Às vezes as pessoas pensam que a festa mais importante é o batismo, mas não é. A festa mais importante na igreja católica é a Páscoa. Então, a Páscoa é o centro, tanto que o ano litúrgico, ele gira em torno da Páscoa. É da Páscoa para trás, que se contam os dias. Então, durante esse período, cinco domingos, verdadeiros retiros, temas de meditação, e convites para aprofundar na fé. No domingo de Ramos, então, nós realizamos o gesto concreto. O gesto concreto da campanha da fraternidade, cada um coloca no envelope uma doação. Quem pode mais, pode doar, pode escolher o seu gesto concreto. Mas a maioria do nosso povo doa um pouco, e aí soma o meu, o seu, o seu e o seu, dá um montante, aí a gente consegue ajudar mais pessoas, que é o gesto concreto daquilo, que na quaresma é a caridade. E aí, durante a Semana Santa, nós vamos nos aproximando do rito litúrgico, que aí começa na quinta-feira com o Lava Pés, na sexta-feira com o Paixão e a Morte de Jesus na Cruz, e no sábado, a grande solenidade da Vigília da Páscoa. Então, é um período, que eu digo assim, um período intenso de oração, de proximidade e de romper aquilo que é o tradicional e ir ao encontro do outro. Me permita aqui dizer assim, como uma sugestão. Vamos pensar assim, uma família que está nos ouvindo, e, às vezes, no domingo, poderia trazer para dentro de casa alguma pessoa que está enferma, uma pessoa idosa, e dedicar um tempo para aquela pessoa, entendeu? Ou visitar alguém, alguém que está só, ou mesmo da própria família, o vô, a avó que está sozinho, e todo mundo para aquela casa. Fazer um almoço de celebração, de confraternização, de alegria. Sabe, extrapolar aquilo que é o cotidiano da minha vida para ir ao encontro do outro. Isso é o social, ir ao encontro do outro. E a igreja fala, estar de mãos estendidas ao meu irmão. Eu não pergunto a situação dele, eu sei que é meu irmão, então eu estou de mãos estendidas para acolhê-lo.